Primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar com saúde, primeiramente, e exercendo aquilo que eu amo, que é jogar futebol. Feliz, né, eu conheço esse clube, eu conheço a dimensão do que ele vem fazendo para os jogadores, né, e voltar e atuar dessa forma. Quanto Bahia, entrei ali, pude dar o meu máximo, não consegui fazer gol, mas, como eu sempre falo, fico muito feliz pelo meu companheiro, que é o Pita. A gente não somos rivais, somos companheiros de clube, né, somos amigos também, fora também, fico muito feliz pela forma que ele vem jogando, o campeonato que ele vem fazendo, o menino, eu sempre falo com ele, dou conselho para ele, para que ele continue dessa forma. Mas fico feliz pela minha volta também, a confiança do treinador, a gente já se conhece, né, lá da Europa, né, fico muito feliz pelo carinho, né, que ele me tratou, a comissão, o presidente, né, a gente tem esse carinho aí, é bom casamento, né, amor e ódio, mas, graças a Deus, se resolveu, voltei a treinar, voltei a atuar e estou muito feliz. E fico muito feliz da forma que meus companheiros me receberam e todo mundo que trabalha aqui no Cuiabá e não pode esquecer também da minha esposa que esteve comigo em todos esses momentos e esteve aqui no estádio também me apoiando nesse frio. Boa noite. Gosta de ter posse, gosta de jogar, gosta de circular bem a bola e uma primeira parte muito menos conseguida daquilo que nós temos feito ao longo destes dois meses e meio que chegámos. E na segunda parte, ao intervalo, fui um bocadinho bravo com eles porque tínhamos que igualar nos duelos, nos ressaltos, sermos mais objetivos daquilo que era à procura do objetivo. Tivemos a felicidade e o mérito do Davidson de fazer o golo da igualdade, mas foi um jogo com muitas disputas, muitas bolas no ar, um jogo mal jogado das duas partes, derivado ou relevado em péssimo estado. E também a ter-nos a felicidade e o mérito do Walter ter conseguido ali defender o penalti, que para mim não o é, mas foi uma semana extremamente positiva por aquilo que fizemos, por aquilo que trabalhámos, a evolução. E eu disse-lhes ao intervalo, se não dá para jogar bem, temos que nos igualar em termos físicos, em termos de intensidade, em termos de ressaltos, para podermos sair daqui com um resultado diferente. E agora temos a segunda mão em nossa casa, onde queremos dar a volta e fazer um jogo diferente. Boas noites para ambos, espero que se me pudesse entender bem o espanhol. Queria perguntar-lhes a ambos com que se vai encontrar Palestino em Cuiabá, com que condições, em quanto à temperatura, ao calor, à humedade, com que se vai encontrar Palestino ali na Arena Pantanal? Repara, nós também viemos dificuldades, porque nós nos queixamos, é aquilo que é, há mérito do Cuiabá estar a disputar esta competição, porque foi aquilo que foi o trabalho na época passada, e nós temos que dar seguimento, tanto no Brasileirão como nesta competição, queremos chegar o mais longe possível. Estamos, como eu disse, há sete dias fora de casa, com muitas viagens em cima, em sete dias temos quatro hotéis diferentes, que nunca é fácil para o jogador descansar bem, mas isso não é motivo para nós nos queixarmos, mas sim daquilo que nós podemos fazer e nos habituar a estas competições e jogar três em três dias. Agora temos um jogo já de domingo com o Fluminense, um jogo muito importante também para nós, como são todos, e depois é a diferença também, conforme nós viemos cá, que andámos há uma semana fora, aqui do Palestino também ir lá, e de seis graus ir para 36, também poderá ser muito difícil para eles, mas isso é, nós olhamos mais para aquilo que podemos nós fazer na segunda volta, mas isso ainda temos mais uma semana, o mais importante é domingo. É isso que o treinador falou, Mister, viagem longe da família, a saudade da esposa, dos filhos, mas a gente sabe que o futebol, o nosso trabalho exige isso, ficar longe, lutar por aquilo que a gente sempre sonhou, que é jogar futebol, e chegar aqui no Chile, esse frio é a diferença, mas o Mister já está um pouco acostumado, jogamos na Alemanha e no mesmo clube, jogou no Colônia, eu joguei no Colônia também, acho que o frio não foi algo que nos atrapalhou, mas acho que o campo nos dificultou bastante, a equipe do Palestino já talvez são acostumados a jogar nesse campo, porque faz frio aqui e já estão acostumados, só que lá vai sentir a diferença, porque é um calor, 35 grau, como o professor falou, e um campo muito melhor, um campo em boas condições, onde vamos poder mostrar o nosso futebol, como o Mister falou, que é jogar, ter a bola, fazer movimentações certas, e eu acho que talvez isso possa também dificultar eles, mas acho que a gente não é uma desculpa, a gente vem trabalhando de todas as formas, para poder trazer bons resultados. Petit, sobre o jogo de domingo contra o Fluminense, o Fluminense veio num momento muito ruim, o qual o Cuiabá até um mês atrás estava, uma das últimas colocações do Campeonato Brasileiro, de que forma você tem preparado essa equipe, esse grupo, que passou pela mesma situação, para não ser surpreendido na sua volta para casa, depois de dois bons resultados fora de casa. E já o Deverson, eu quero saber de você, o que você esperar da torcida cuiabonista, que foram três meses de saudade, três meses aguardando esse possível retorno, que muitos não acreditavam mais, e agora já tem data e horário marcado, domingo na Arena Pontanal. Da nossa parte, nós só podemos preparar um jogo de cada vez. Acabou hoje, os jogadores vão descansar, recuperar, e nós, de comissão técnica, temos que nos preparar e escolher os 11 que nos dão garantias para fazermos um bom jogo, sabendo que do outro lado o Fluminense é uma equipa que está a trabalhar 10 dias para este nosso jogo em nossa casa, mas nós estamos confiando, estamos a crescer de jogo para jogo, a equipa sabe aquilo que faz, temos que desconfiar daquilo que é o Fluminense, que tem um plantel com muita qualidade e jogadores muito, muito experientes, mas o nosso foco passa sempre para aquilo que é acreditar no nosso processo, acreditar naquilo que nós podemos fazer, analisarmos o nosso adversário de domingo, e escolher os 11 que poderão dar a melhor resposta para este jogo que temos no domingo e continuar nesta onda de bons resultados e da equipa a crescer de jogo para jogo. Matheus, a maior verdade é que eu estou muito ansioso, parece que vai ser o meu primeiro jogo na Arena, poder encontrar o torcedor do Dourado. Eu sei que vivemos ali em um momento de turbulência, onde muitos jogadores não entendiam, isso faz parte do futebol, acontece, mas o meu carinho, o meu amor e admiração pelos torcedores do Dourado nunca faltou, eu sempre tive respeito por esse escudo, por esse clube, essa instituição que vem crescendo a cada dia, então acho que não existe algo que não seja o amor e o carinho e a admiração por esse clube e pelos torcedores. Eu tenho certeza que eles vão me receber com carinho, porque eu nunca faltei com respeito, eu nunca falei algo na internet, nunca ensinaram a nenhum torcedor, então eu imagino que o mais importante é a gente entrar contra o Fluminense, ganhar os três pontos, para que a nossa torcida venha comemorar e sair do estádio muito feliz. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Tchau.